O Amazonas andou para trás nesse sentido. Nós viemos avançando e, de repente, paramos no tempo. Nós temos que formar muitos profissionais na área de TI. Falta mão de obra na área de TI e sobra mão de obras em outras áreas. Ora, nós temos que corrigir rumos num planejamento estratégico. E faltar mão de obra na área de tecnologia da informação é um atraso sem fim, é voltar à era da pré-história. O mundo todo está na direção da tecnologia da informação. E buscando profissionais nessa área e pagando bem. Ou seja, qual o projeto que o governo do Estado tem para o Amazonas? Eu não sei. Não foi apresentado nem na campanha, nem no governo. Nós estamos entrando no último ano do governo. E que projeto ele tem para a educação? Que projeto ele tem para a saúde? Que projeto ele tem para a geração de emprego?